Olá, bom dia! Na caminhada da vida, eu aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. As pedras foram necessárias para que eu construísse o meu caminho. As flores foram fundamentais para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Na caminhada da vida, eu precisei perder para que eu ganhasse de verdade. Pude ver que foi no silêncio que me escutaram com clareza. Acabei aprendendo que sem provas não tem aprovação, que a vitória sem conquista é pura ilusão. E aprendi que a maior virtude dos fortes é o perdão. Um bom dia para você!